Olá pessoal, estamos aqui no Macan na planta. Quantos dias Jaque? Aqui foi plantado mais ou menos abril, maio, junho, 90, 100 dias mais ou menos. Não, não, peraí, vai cortar a mão. Cana planta 90, 100 dias, olha o estágio da cana. Estou gravando esse vídeo para falar da importância da avaliação precoce e da soltura de cotésia precoce. Porque a broca é uma praga que, por exemplo, vamos supor que essa cana aqui é uma cana que tem broca. Se não fosse feito controle biológico, essa broca vira um adulto que ovo oposita em torno de 400 a 600 ovos. Vamos imaginar aí que apenas 1% dessas brocas elas virem adulto para ovo opositar de novo. Ou seja, essa broca, ovo opositaria em torno de 400 a 600 ovos. 1% desses ovos daria de 40 a 60 novas brocas. Então o segredo é a gente fazer o controle no primeiro ciclo da praga. Provavelmente esse seja o primeiro ciclo da broca aqui. Quando você pega o primeiro ciclo, é a forma mais eficiente de trabalhar com controle biológico de forma preventiva. É difícil trabalhar com controle biológico preventivo porque a gente precisa ter a praga para fazer a soltura. Aqui está a praga. Mas como é que a gente faz o controle preventivo com controle biológico que é impossível trabalhar de forma preventiva? Pegando realmente os primeiros ciclos da praga. Aí você diminui bastante a proliferação. Aqui tem um outro coração morto. E a gente avalia para o coração morto. Você vê aqui ó, a gema picar o coração morto, morto aqui ó. Você pega provavelmente a chance de ser uma broca é muito grande. Aí ó, olha o furinho dela aqui ó. Eu também pai. Espera aí. Vou cortar um pai. Essa daqui já não está mais aqui. Vou fazer um pai. Então vai. Corta aqui. Segura aqui. Corta. Aí. Então vai. Aí. 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 Pega. Pega. Não, não. Não, você corta a mão. Aí. Já cortou. Aí. Pega. Você cortou. Pega. Então. O estágio para fazer controle biológico para começar as avaliações. É o quanto antes. Muito. Avaliar precocemente a cama. Tá. E aqui. Já foi feita uma soltura de cotese. Daqui 15, 20 dias a gente faz uma outra soltura. Para que nesse início de ciclo você não deixe a população aumentar de uma forma muito grande. Que depois você não consiga controlar mais. Então esse é o ponto. Abaixo disso que a gente controla. Faz o que? 20 dias que soltou o vespa aqui, Jack? Não. Uns 10 dias. 10 dias. 10 dias que soltou o vespa aqui. 10 dias. E provavelmente dentro de 15, 20 dias já só faça a segunda soltura para dar um ataque de choque nesse início do ciclo aqui. É isso daí. Então. Quanto antes. Principalmente em cana planta. Quanto antes começar. Mais precocemente começar as avaliações e solturas. As chances de você ter sucesso no controle são maiores. Tchau. 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 Tchau.